CENTIMETRO Deixou mágoas, marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa Não sou eu ligado, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço, pelo amor de Deus, não deixe o rei cair Atenção, senhoras e senhores, com vocês Eu chamo ele Alô, Alá, de São Perinho A fábrica de Jardim O meu nome é senhor Aê, Alba Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa aí Não sou eu ligado, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa Não sou eu ligado, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço, pelo amor de Deus, não deixe o rei cair Eita A fábrica de sentimentos e o férias Olha só, férias Um, dois, dois, um Um, dois, dois, um Eita